Você me faz tão bem Olha, que eu não tô mais de idade Sério, embora fique à vontade Esperar um pouco de maturidade em você Olha, que eu também me levava a sério Esse nosso lance já não tem mistério Eu já te falei que o que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Eu prometo que eu não vou ficar Feito um bom e solto até um bom ar E é assim que eu te levar Porque olha, você me faz tão bem Só de letras, óleo, bebe, bebo, zen O coração é sem nada mais de cem Eu juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, não tô mais de idade Se quiser ir embora, fique à vontade Eu esperava um pouco de maturidade em você Olha, você tá tão me levada a sério O nosso lance já não tem mistério Eu já te falei que o que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Eu prometo que eu não vou complicar Feito um bom e solto até um bom ar E é assim que eu te levar Porque olha, você me faz tão bem De letras, óleo, bebo, 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 zen O coração é sem nada mais de cem Eu juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, você me faz tão bem De letras, óleo, bebo, bebo, zen O coração é sem nada mais de cem E eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Obrigada 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 E deixei-me chorar, deixei-me chorar Deixei-me sofrer Deixei-me saber meu ponto de trabalhar Deixei-me chorar, deixei-me sofrer Deixei-me saber Deixei-me chorar, deixei-me chorar Deixei-me sofrer Deixei-me saber meu ponto de trabalhar Deixei-me chorar, deixei-me sofrer Deixei-me saber Eu falei Que pra mim ele não errei É tudo que eu podia falar Não ia ficar assim Se tem pena de mim Ele vai enlouquecer Pode implorar meu prazer Que eu não vou me arrepender Eu não sou tão fácil Se já acabou pra mim Então Falou com todo mundo Que não me quer mais Amor e compromisso Não me satisfaz Agora feito pouco Vem correr atrás Deixei-me e deixei-me em paz Agora sempre faz Você vai me encontrar Na noite das baladas Em qualquer lugar Com a pessoa certa Pronto pra me amar Pra me amar E deixei-me chorar, deixei-me chorar Deixei-me sofrer Deixei-me saber Que eu tô com de nada Deixei-me chorar, deixei-me sofrer Deixei-me saber Deixei-me chorar, deixei-me chorar Deixei-me sofrer Ele sabe que eu tô com de nada Deixei-me chorar, deixei-me sofrer Deixei-me saber Eu falei Que pra mim ele não errei E tudo que eu podia falar Não ia ficar assim Se tem pena de mim Ele vai enlouquecer Não pode implorar Deixei-me chorar Que eu não vou me arrepender E eu não sou tão fácil assim Já acabou pra mim Então Falou pra ver outro mundo Que não me quer mais Amor encontrou isso Quando satisfaz Agora feito um pouco Vem correr atrás Sai-me e deixei-me em paz E agora sempre faz Você vai me encontrar Na noite das baladas Em qualquer lugar Com a pessoa certa Pronto pra me amar Pra me amar E deixei-me chorar Deixei-me chorar Deixei-me sofrer Deixei-me saber Que eu tô com de nada Deixei-me chorar Deixei-me sofrer Deixei-me saber Deixei-me chorar Deixei-me chorar Deixei-me sofrer E nem saber Que eu tô com de nada Deixei-me chorar Deixei-me sofrer Deixei-me saber Me deixe de saber Me deixe de saber